Vamos balançar no swing da Portal da Bahia Alô, vitória da conquista! Um romance que deixou O seu nome em minha voz Tento apagar o que ficou E o pensamento é mais veloz A saudade vai buscar Sua boca e minha sede Nossas lembranças pra ficar Feito pintura na parede Paixão que vem rasgando uma vontade muito louca Que ficou no peito, peito, mancha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sair Amor, inconfidente, coração desesperado Bate até se derramar nos meus olhos dublados Digo que não quero e quero mais Paixão que vem rasgando uma vontade muito louca Que ficou no peito, peito, mancha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sair Amor, inconfidente, coração desesperado Bate até se derramar nos meus olhos dublados Digo que não quero e quero mais Um romance que deixou o quê? O seu nome em minha voz E eu tento apagar o que ficou O pensamento é mais veloz E a saudade vem, a saudade vai buscar Sua boca e minha sede Nossas lembranças pra ficar Feito, peito, pintura Na parede, ala, portal, diz Paixão que vem rasgando uma vontade muito louca Que ficou no peito, peito, mancha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sair Amor, inconfidente, coração desesperado Bate até se derramar nos meus olhos dublados Digo que não quero e quero mais Paixão que vem rasgando uma vontade muito louca Que ficou no peito, peito, mancha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sair Amor, inconfidente, coração desesperado Bate até se derramar nos meus olhos dublados Digo que não quero e quero mais Paixão que vem rasgando uma vontade muito louca Que ficou no peito, peito, mancha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sai Não sai, não sai, não, 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 não Amor, inconfidente, coração desesperado Bate até se derramar nos meus olhos dublados Digo que não quero e quero mais Paixão que vem rasgando uma vontade muito louca Que ficou no peito, peito, mancha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sai Amor, inconfidente, coração desesperado Bate até se derramar nos meus olhos dublados Digo que não quero e quero mais Como essa galera Sucesso pra você curtir Vamos dar uma manhã Uh! Bate um pedacinho de você Pra lembrar de mim a vida inteira Beijo, coração, não esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser estou contigo Pra poder te salvar, falar com um outro amigo Num cantinho, num amor, numa cabana É possível acreditar quando se amar Por isso tudo pode acontecer Faz parte de você Quando o coração decide, não tem jeito Sonho que sonhei pra mim Sonho de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Goste o que custar Vamos lá Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Goste o que custar Só quem anda não se cansa de esperar Goste o que custar Nem que leve a vida inteira Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Goste o que custar Goste o que custar Só quem anda não se cansa de esperar É a portada, Bahia É um fico Vamos cantar esse som Nos orações apaixonados Sempre que você quiser Estou contigo Pra poder desabafar Num ombro amigo Tanto cantinho, num amor, numa cabana É possível acreditar quando se amar Por isso tudo pode acontecer Eu sou a infante de você Quando o coração decide Não tem jeito Sonho que sonhei pra mim Sonho de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Goste o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Vamos lá Goste o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Goste o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Sabia não se cansa de esperar Imagino Nós dois na mesma cama Te imagino Dizendo que me ama Imagino o teu corpo Sobre o meu E me lembro do calor Dos braços seus Imagino a minha boca procurando Feito louca por você Na hora do prazer E tudo isso E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele louco amor O que está apaixonado Que está apaixonado Quando a saudade insiste Insiste Em chegar perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando E está em toda solidão Portal da Bahia Ao vivo E tudo isso já ficou guardado Aonde? Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças que você deixou Naquele louco, louco amor E quando a saudade insiste, insiste E chega perto de mim Imagino que você tá aqui Meu anjo, meu sonho, meu coração Te amando e santando a solidão A solidão Portal da Bahia, ao vivo! E o amor que ficou em mim Invade, sufoca e rouba minha paz E esse amor é tão grande Nem o tempo consegue apagar Tentei, mas não sei te esquecer A nova vitória da conquista É um prazer estarmos aqui Gravando nosso segundo CD Ao vivo! Já sei que é inútil Eu tentar te esquecer Redomindo nossas histórias de amor Dois amados, dia e noite Feito dois adolescentes Pelas ruas, sem saber o que é sofrer Mas você se foi Sem motivos me abandonou Nem me disse adeus Nem sequer adeus E o amor Que ficou em mim Invade, sufoca e rouba minha paz Esse amor é tão grande Nem o tempo consegue apagar Tentei, mas não sei te esquecer Olho as estrelas e vejo você Eu sei que esse amor ainda não morreu Sucesso do nosso segundo CD Só por te amar Hoje eu sei que é inútil Eu tentar te esquecer É tão lindo Nossa história de amor Nós amamos dia e noite Feito dois adolescentes Pelas ruas, sem saber o que é sofrer Mas você se foi Sem motivos me abandonou Nem me disse adeus Nem sequer adeus E o amor Que ficou em mim Invade, sufoca e rouba minha paz Esse amor é tão grande Esse amor é tão grande Nem o tempo consegue apagar Tentei, mas não sei te esquecer E o amor Que ficou em mim Invade, sufoca e rouba minha paz Esse amor é tão grande Nem o tempo consegue apagar Tentei, mas não sei te esquecer Esse amor é tão grande Nem o tempo consegue apagar Tentei, mas não sei te esquecer Esse amor é tão grande Nem o tempo consegue apagar Tentei, mas não sei te esquecer 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 E essa foi o sucesso do nosso primeiro CD Está aqui no nosso segundo pra você curtir Vamos lá Eu não sei se vou me acostumar Pra passar a vida te esperar Só pensando que Vivo uma ilusão que me consome Não sei porquê Você é o que me resta pra lutar E a esperança de poder voltar Vivo a sonhar E penso em você a todo instante Meu grande amor, tudo passou Volta pra mim Vem me amar um pouco mais Não vá, não vá agora Não vá embora não Esqueça que chegou ao fim Se tu me terminar Como explicar Minha vida Se ela é você E tu, e tu Não diga Que não vai me perdoar Que não vai me perdoar Se reiva pra te ver Se reiva pra te ver Pra mim Vamos nessa galer E a esperança de poder voltar Vivo a sonhar E penso em você a todo instante Meu grande amor, tudo passou, volta pra mim Vem me amar um pouco mais Eu não vou te perder, não Passe a vida inteira te procurar Sigo teus passos aonde você está Quero que fique comigo e então recomeçar Vem me amar Não vá, não vá agora Não vá embora não Esqueça que chegou ao fim Se tudo terminar Como explicar a minha vida Se ela é você E tu, e tu Não diga Que não vai me perdoar Que não vai me perdoar Se errei foi pra te ter pra mim Não vá, não vá, não vá agora Não vá embora não Esqueça que chegou ao fim Não vá, não vá, não vá, não vá Se errei foi pra te ter pra mim Se errei foi pra te ter pra mim Se errei foi pra te ter pra mim Não vá, 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 não vá Todo o tempo eu procurei por você, amor Só não pensava em te encontrar tão perto de mim A vida me deu você, por isso eu não vou te perder Eu quero você, amor Te beijar, te amar Trazer você pro meu coração Nos seus olhos vejo o brilho dessa sedução Noite e dia vão contemplar nossa união A vida me deu você, por isso eu não vou te perder Eu quero você, amor Te beijar, te amar, trazer você pro meu coração Nos seus olhos vejo o brilho dessa sedução Noite e dia vão contemplar nossa união A vida me deu você, por isso eu não vou te perder Eu quero você, amor Te beijar, te amar, trazer você pro meu coração A vida me deu você, por isso eu não vou te perder Eu quero você, amor Eu quero você, amor Te beijar, te beijar, te amar, trazer você pro meu coração Vamos nessa conquista Essa é a mais nova emoção Vamos passar por se apaixonar Quantas noites venho sem dormir No meu quarto sem você aqui Sempre vai repetir Sem o mais importante Nada pode impedir Solidão é tão grande aqui Quantas vezes sem sonho estás aqui Tudo muda, tudo fica assim Minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena que no instante Quando eu acordo Foi embora em nossas mãos E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e alguém passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Esse é o portal da Bahia Lá partindo com a galera linda Vem Quando encontrá-la Meu amor, eu juro Quero abraçá-la Te fazer feliz Quando encontrá-la Será tudo sim Todo esse amor que esconde Traz pra mim Pena que no instante Quando eu acordo Foi embora em nossas mãos E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e alguém passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Vamos nessa, vamos lá Quando encontrá-la Quando encontrá-la Meu amor, eu juro Quero abraçá-la Te fazer feliz Quando encontrá-la Será tudo sim Todo esse amor que esconde Traz pra mim Pena que no instante Quando eu acordo Foi embora em nossas mãos E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Pergunto por você Aonde está você? Pergunto por você Pergunto por você Segura o portal Sem teu amor Não vivo mais Porque sem ter você Meu mundo cai Vem me fazer mulher Eu queria estar sempre ao teu lado Viver essa paixão Que esquece o passado Eu quero me prender, meu bem A esse amor tão lindo Ser que você é só meu E nunca mais deixar de te amar Preciso do teu beijo Preciso do teu beijo Oh, meu amor Não aguento mais Não aguento mais A solidão Escuto a tua voz Em meu coração Eu quero me prender, meu bem A esse amor tão lindo Ser que você é só meu E nunca mais deixar de te amar Preciso do teu beijo Oh, meu amor Sentir esse teu corpo quente Minha morte quer agora Eu preciso tanto de beijão Me entregar-se mesmo Oh, meu amor Um bom apaixonado pra você Portal da Bahia Vem amor, te quero agora Eu preciso tanto de beijão Me entregar sem medo Oh, meu amor Sentir esse teu corpo quente Vem amor, te quero agora Eu preciso tanto de beijão Eu preciso tanto de beijão Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Meu amor Eu preciso tanto de beijão Eu preciso tanto de beijão Por menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Nem precisa me perdoar Sabe? Quero esquecer Quero esquecer Por um minuto Por um minuto ouvir tua voz Tentando encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história E a metade de mim Eu preciso tanto de beijão Eu preciso tanto de beijão Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história E a metade de mim Oh, meu amor Oh, meu amor Eu preciso tanto de beijão Oh, meu amor Eu preciso tanto de beijão